Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso lendo o noticiário, vendo as chamadas referentes à decisão do Supremo Tribunal Federal ontem de definir que o réu tem que ser ouvido por último, nas alegações finais. Última etapa do processo, a alegação final da defesa, e então vem a sentença. Por que eu fiquei um pouco confuso? Porque basicamente as manchetes e as chamadas sugerem que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi o maior golpe na Lava Jato desde que a operação começou em 2014. Ou seja, teve um golpe, o golpe foi dado pelo Supremo Tribunal Federal e a vítima é a Lava Jato. Assim é o tom geral do que eu estou lendo. Bom, vamos rever a história brasileira sob essa ótica do noticiário de hoje. Então, a independência do Brasil foi o maior golpe recebido por Portugal. Mas peraí, isso é o ponto de vista de Portugal. O ponto de vista do Brasil, a gente se libertou, houve um avanço, houve um progresso. O Brasil virou um país. A proclamação da república foi o maior golpe contra a monarquia. Ué, mas deixa isso para os monarquistas, né? Eu entendo que houve um progresso, houve um avanço. A monarquia está lamentando até hoje. Tem monarquista lamentando, dizendo que a gente deveria ser monarquia até hoje, né? Não cabe a palavra golpe nesses eventos históricos. E também não cabe a palavra golpe no caso do STF, com o agravante. A Lava Jato é parte do sistema de justiça. E não o sistema de justiça parte da Lava Jato. Entendeu? É assim, o trem é formado pelos vagões e pela locomotiva. Quem dá a velocidade é a locomotiva. A locomotiva é o topo. É aquele que puxa. É o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas o trem só existe porque tem os vagões. Porque a locomotiva em si não transporta nada, só puxa. Pois é, mas o sistema de justiça tem alguém que puxa e tem os vagões. Eles têm função. O nosso sistema de justiça prevê que os juízes empreguem em sua sentença um certo rito. E nesse rito, o Supremo Tribunal entendeu que é preciso que se ouça, como é de costume, a defesa por último. Há um conflito. Ah, mas o réu delator. É especificamente o réu delator. Não é qualquer réu em qualquer processo penal. O réu delator, na hora da alegação final, ele não está apresentando provas. Então, não faz muito sentido esse rigor formal. Esse rigor. Ele vira acusador também? É, porque ele, na verdade, ele... Passa para o papel de acusador. Exato, ele tem mais interesse que a acusação vingue, porque ele já está travado na pena dele. Ele já sabe, ele já fez acordo. Ele já sabe quanto ele vai pegar de cana ou de multa, ou seja lá o que for. Ele tem mais interesse na acusação do que na defesa. Um juiz fez concurso público. Um juiz é um sujeito preparado. Pode ser várias coisas. Pode ser ministro da justiça, um juiz. Então, pode ser ministro do Supremo, Tribunal Federal, sem escala. Então, é de se imaginar que conheça o processo. Saiba como as coisas devem funcionar. Pergunta. A Lava Jato tem uma série de procuradores, tem uma série de delegados envolvidos. A operação é monstruosa. Mas tinha um juiz. Um juiz. Então, não é um golpe contra a Lava Jato. É um questionamento das decisões de um juiz, que tem nome e sobrenome. Chama-se Sérgio Moro. O Sérgio Moro fez uma opção que o Supremo Tribunal Federal está dizendo. Esta opção que o senhor fez está errada. Não é um golpe na Lava Jato. É um questionamento da mais alta corte brasileira sobre as opções feitas por um magistrado. Quanto tempo o juiz Sérgio Moro iria investir a mais nos processos se levasse em conta este pequenino detalhe que muitos estão acusando o Supremo Tribunal Federal de gastar atenção com isso? É um pequeno detalhe. Cinco dias a mais para as alegações finais? Quinze dias? Não importa. Então, os processos demorariam quinze dias a mais. Ou seja, nada. Cinco dias a mais. Nada. E não quinze meses a mais, que é o que pode acontecer agora. Dois anos a mais. Então, quem é que deu um golpe na Lava Jato? O golpe veio de dentro. O golpe veio de dentro. Quem deu um golpe na Lava Jato foi aquele que fez uma opção que, porque tinha um alinhamento de planetas extraordinário, ele produziu uma sentença. O TRF-4 confirmava. No STJ, a quinta turma, ele estava bem. E tinha o Fachin. Ele tinha um alinhamento de planetas que formou um sentençoduto. E esse sentençoduto não era questionado. Em que a primeira instância era a locomotiva do trem do sistema de justiça. Aí o negócio vai andando, vai andando, vai andando. Uma hora chega no plenário. Uma hora chega na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os caras falam, mas peraí. Está errado. Aí vem, ah, isso é formalidade. Bom, formalidade, por que o senhor não observou essa formalidade? Por que o Sérgio Moro não observou essa formalidade? Por que ele não achava isso importante? Então ele fez uma opção. Ele tomou um risco. Ao tomar esse risco, veio agora o revertério. Então, o Supremo Tribunal Federal está trabalhando contra a Lava Jato? Não. O Supremo Tribunal Federal não está trabalhando contra a Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal fica de olho na Constituição, nas leis e diz Gente, aqui cometeram um erro. Vem cá. Pergunta. Em matéria criminal, as malas com 51 milhões de reais do Geddel Vera Lima vão se transformar num porquinho com 50 reais em moedinhas de 25 centavos, porque o STF tomou a decisão que tomou? Não. Então vamos combinar. Continua a ter 51 milhões de reais no apartamento do Geddel Vera Lima, né? O gerente da Petrobras, que tinha 100 milhões de dólares numa conta na Suíça, vai passar a ter 10 dólares numa conta na caderneta de poupança Aspa? Aspa. Não. Ele vai continuar com 100 milhões de dólares lá. Então, as evidências não vão mudar. Se não vão mudar, o Supremo Tribunal Federal não está anulando nada. Uma coisa, ele fala, não, 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 não pode usar a prova dos 51 milhões. Oh, não pode usar os 100 milhões. Não, não pode. Aí você começa a ter discussões de fundo sobre o uso das provas. Não é isso. De forma, as empreiteiras que pagaram dinheiro para os operadores políticos, para os partidos políticos, para os deputados, para os lobistas, terão deixado de pagar? Não. O PT vai ter deixado de patrocinar o maior esquema de corrupção da história do país? Não. Não muda nada. Continua. Os fatos estão aí. Agora, não dá para a gente achar que a formalidade é uma bobagem. Imagina o seguinte. Numa cirurgia, a forma como o cirurgião abre o peito e lida com aqueles pequenos detalhes que são as veias, as artérias, os músculos e os órgãos, pode definir se a pessoa vai continuar viva ou vai morrer. A ordem é fundamental. Não é que o cara pega o bisturi, dá uma bisturizada e rasga o peito do sujeito. Tem um procedimento. Por que o procedimento é importante? Para que se chegue ao fim com sucesso. Então, o procedimento é importante na operação do direito para que se chegue ao fim com sucesso. O sucesso é você fazer justiça. E o que é fazer justiça? É condenar? Não. É absorver o inocente, condenar o culpado. Antes absorver o inocente do que condenar o culpado. Por quê? Porque condenar o inocente é o maior erro que você pode cometer. Absorver o culpado é ruim, mas condenar o inocente é inaceitável. Daí porque você considera que todos são inocentes, até a tal prova em contrário, para que você nunca condene um inocente. É só por isso. Não tem outro objetivo. E se tem uma formalidade é ele precisa conhecer todas as provas e aí então ele pega e o advogado faz as alegações finais. Olha só como essa coisa é interessante. Em maio de 2015, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou uma sentença que condenou o ex-banqueiro Edmar Cid Ferreira, lembra? Edmar Cid Ferreira, do Banco Santos e tal. Há 21 anos de prisão por fraudes ocorridos no Banco Santos. Aí o Tribunal Regional da Terceira Região, a 11ª turma do Tribunal, entendeu que o juiz federal Fausto de Santis, que assinou a decisão condenando há 21 anos o banqueiro, cometeu irregularidades no processo. Quais? Recebeu dinheiro? Não. Ele impediu os advogados de interrogarem os correus durante os interrogatórios. Você fala, o quê? Sim, a legislação anterior impedia que os advogados questionassem os correus. Todas as perguntas eram feitas via juiz, Ministério Público, etc. Passou a poder. Aí teve advogado que quis fazer pergunta, o juiz Fausto de Santis disse, aqui não, aqui não, não vai fazer. Pois não, eu queria constar em ata, que o senhor não permitiu. Aí consta e pede uma nulidade. E teve a nulidade. Aí você diz, mas gente, é assim? Quer dizer, o cara faz uma fraude no banco, quebra o sistema financeiro, arrebenta as pessoas, deixa um monte de gente pobre. Aí o juiz não deixa o advogado fazer pergunta e o processo é anulado? Ué, mas todo mundo que trabalha nesta porcaria do sistema de justiça sabe que é assim que funciona. Também pode ser uma formalidade. Você quer ir do quilômetro 30 ao quilômetro 25 de uma rodovia? Você não pode, se você está numa determinada mão, voltar na contramão. É uma formalidade. É uma formalidade. A formalidade impõe que você siga aumentando a quilometragem do 30 para o 31, até o primeiro retorno. Aí você volta para depois pegar o retorno e entrar no 25. São sinais de civilização, né? Pois é. É assim que se faz a civilização, com formalidades. Você não permite que o cara vá do 30 ao 25. Se um procurador-geral da república entra no Supremo Tribunal Federal e dá o tiro na cara do ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é um absurdo. Então, não cometer esse tipo de absurdos é fundamental. Existem vários níveis de absurdos. Um dos absurdos é você impedir que alguém tenha o direito de defesa. E o direito de defesa se faz nas pequenas coisas. E eu quero fazer uma pergunta para aquele correu. Por que eu quero fazer uma pergunta? Porque aquilo pode esclarecer tanto a minha inocência quanto a intensidade da minha culpa. E a intensidade da minha culpa pode fazer com que eu fique seis anos preso ou que eu fique um ano e receba trabalhos voluntários, seja lá o que for. Então, não pode minimizar. Se você vai tirar a sua carteira de motorista na autoescola, tem um procedimento ou fica o sujeito do seu lado. Se você não entrar no carro, colocar o cinto, arrumar o retrovisor com a determinada mão, arrumar o outro retrovisor, dar o pisca, ele vai te gongar, você não vai conseguir tirar a CNH. E vai dizer, mas é uma formalidade, não dei pisca. Mas é assim que funciona. Porque alguém lá atrás precisa saber que você está saindo da vaga. Então, é preciso que se... E mais, uma determinada decisão como esta, que eu acabei de citar, que gera uma nulidade, gerará outras nulidades caso se repita. Então, você vai criando jurisprudências, você vai criando estoque de informação para que todo mundo passe a fazer as coisas do mesmo jeito. De forma que, depois de uma decisão como esta, em que houve uma anulação, ninguém mais, nenhum juiz mais, vai impedir que um advogado faça a pergunta ao Correio. Então, é fundamental que, se o juiz não fizer bobagem, o culpado vai acabar dançando. O inocente vai acabar escapando. Agora, na hora que o camarada faz uma bobagem, você consegue e permite que um culpado escape também. Então, o erro do juiz Sérgio Moro, ao cometer este... fazer essa opção, é que ele pode sim estar patrocinando uma impunidade. Ele pode estar patrocinando uma impunidade. Não o Supremo Tribunal Federal, ao dizer como as coisas devem ser feitas. Se ele tivesse observado... Agora, ele não está mais lá. Ele é ministro da Justiça. Mas é bom que se diga, não tem nada contra a Lava Jato. As operações seguem. Hoje teve operação. Toda hora tem operação da Lava Jato. Tem gente... Tem novo juiz lá. Outro dia, eu conversava com um advogado e ele diz, não tem nada pior para nós, advogados, do que um juiz garantista que zela pela forma e imagina que o seu cliente é culpado. Aí, ou intui, aí você está frito. Porque ele não vai cometer nenhum erro. Você não vai poder argumentar uma nulidade. As tais nulidades surgem por erro do juiz, por erro do Ministério Público, por erro do Estado. Do contrário, se for um erro do advogado, o réu vai dançar, vai ser preso, vai ser condenado. Agora, uma absorção de um culpado só acontece por falha do Estado. Ou porque a prova foi colhida de jeito ilegal, ou porque o Ministério Público errou, perdeu prazo, ou porque, seja não o que for, o juiz cometeu um erro. Um erro processual qualquer. Um erro processual. E tem coisas na Lava Jato que não estão sendo sequer questionadas. Alguns estão dizendo, não, mas o objetivo disso é tudo é anular a Lava Jato. Se fosse anular a Lava Jato, questionariam, por exemplo, por que o juiz Sérgio Moro é o réu natural de todos os processos? Era o réu natural de todos os processos, até mesmo de coisas que não estavam ligadas à Petrobras. Mas ele enganchava tudo na Petrobras pra levar pra ele. O juiz natural. O juiz natural. E por que ninguém questionou isso? Ninguém tá questionando. Então não é um objetivo, é parar a Lava Jato, não. Mas é botar a ordem na confusão. Não pode ser essa bagunça que você sai fazendo. Por exemplo, tem um negócio maluco na Lava Jato. Eu já falei disso aqui. E eu fico impressionado com essa história. O sujeito recebe um milhão de reais de propina à vista. O outro recebe um milhão de reais de propina a prazo. O cara que recebe um milhão de reais de propina à vista é condenado a uma corrupção. E o cara que recebe um milhão de reais a prazo, se for em dez prestações, são dez eventos de corrupção. É óbvio que isso aqui é maluco. Ah, mas quer dizer que nós estamos punindo a generosidade do corrupto? O cara é generoso e deixa que o corruptor pague em dez vezes? Aí a gente tacou. A gente precisa ouvir o Silvestre, o professor Silvestre. Fala, professor Silvestre. Quer dizer, então que o ladrão vigarista tem que cobrar sempre à vista. Fica a dica até. Quer roubar? Rouba à vista. Porque roubar a prazo toma dez vezes mais punição. Depois investe esse dinheiro. Dá desconto. Ou dá desconto na propina. Isso é uma loucura. Quer dizer, um pega 20 anos de cadeia, o outro pega 200. Mas é o mesmo crime. Os dois eram colegas de mesa, dois vigaristas. Mas por que você dançou? Não, porque eu cobrei a prazo. Mas tu é burro, hein? Burro. Burro. Tem que cobrar propina à vista. Não faz sentido. Esse mesmo advogado me contou uma. Ele disse que... Ele estava no avião, encontrou um outro advogado e disse assim... E aí, você está indo para onde? Não, eu estou indo para discutir um assunto no STJ lá. É um cliente meu que pegou 40 anos de cadeia. 40 anos de cadeia? Bom, vê-se que não deve ter matado, né? Deve ter só roubado. Porque matar no Brasil não pega 40 anos de cadeia. Roubar pega 40 anos. Então, tem umas distorções. E a maior das distorções é o que disparou aqui a minha dúvida, a minha confusão. Como atribuir ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade por um golpe na Lava Jato? Quem deu um golpe na Lava Jato foi o juiz Sérgio Moro, ao descuidar desta pequenina formalidade e abrir brecha para o que aconteceu ontem. E vai continuar amanhã. Por último, não é verdade, é mentira dizer que vão ser anuladas 140 e tantas sentenças. Isso é bobagem. Quem está espalhando isso é a Operação Lava Jato. São os procuradores. Eles adoram fazer isso. Não é verdade. É caso a caso. Não é automático. Tem que se encaixar. O cara tem que pegar o caso, provar que naquele caso o próprio advogado argumentou na época, não argumentou. A extensão disso tudo vai ser definida. Não dá para dizer que você tem 140 nulidades e que a Operação Lava Jato vai soltar. Agora abre o galinheiro lá e sai um monte de raposa. Não é verdade. Não vai acontecer isso. Um ou outro pode sair. Pode, se tiver que sair, o nome e o responsável por isso chama-se Sérgio Moro e não o Supremo Tribunal Federal. Agora, como o Supremo Tribunal Federal é formado por gente, por quem a gente não tem muita simpatia. Uns gostam do Barroso, outros não gostam do Gilmar. Então o Gilmar é o ministro mais odiado do Supremo. Você bota o Gilmar e o Sérgio Moro. O cara fala, ah, eu sou o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é fofo. Ele prende os bandidos. O Gilmar solta os bandidos. Então fica no estereótipo. Agora, a hora que a gente está discutindo lei, não dá para entrar nessa discussão por simpatia ou antipatia. A Constituição diz uma coisa, o nosso arcabouço legal, nossas leis dizem um negócio. E o juiz Sérgio Moro optou por um fast track. Ele resolveu apostar nesse sentenso adulto que unia ele ao Fachin e deu certo por um tempo. Agora deu ruim. Como ele está no Ministério da Justiça, ele fica quietinho lá, não pode falar nada. Aliás, ele não pode falar nada mesmo. Mas é ele que aprontou. Vamos ver. Este juiz agora é muito mais cuidadoso. A Gabriela Hart deu uma copiada em umas coisas do Sérgio Moro, mas ela já não está mais lá. Este juiz é mais cuidadoso. Dificilmente ele vai cometer os equívocos que o Sérgio Moro cometeu. Apesar do sucesso da Lava Jato, certo? E não são todos os casos que vão dançar agora. do sucesso da Lava Jato. Tchau.